E ainda bem-vindo, minha irmã, meu irmão, estamos juntos num só coração e numa só alma, já que o amor e a graça de Deus não conhecem distância, estamos todos nós unidos num só coração, numa só alma, para iniciar mais uma semana, não há melhor modo de iniciar essa semana do que recebendo o colo de Nossa Senhora da Piedade e hoje é um dia todo especial, completamos 15 anos de família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, alegria por você que faz parte desta família, que é responsável por cuidar, cuidar de toda a evangelização, tudo aquilo que é produzido na TV, na rádio, só é possível graças à família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, gratidão porque é graças a essa família que é mantida a Providence, o Convívio São José, tantos espaços, nossa gratidão porque cada um de nós, eu me alegro por fazer parte também desta família, não só se beneficia das bênçãos e graças do santuário, mas se dispõe também com orgulho, com perseverança, com compromisso a dizer faça o parte, que alegria poder retribuir a tudo aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que Nossa Senhora nos dá com coração de mãe. Vamos juntos rezar para agradecer e para também pedir, não é? Somos sempre necessitados das graças da Mãe Piedade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apresente com confiança as suas intenções a este Imaculado Coração. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vida julgados, vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, a filha bem-amada de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, a mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, a esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai nosso Arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No primeiro mistério, o anjo anuncia que Maria vai ser Mãe do Salvador. O Senhor Deus doa-se ao longo do Antigo Testamento como promessa. As duas principais promessas são aquelas feitas a Abraão e a Davi. A Abraão, Deus promete a descendência, promete a terra, estabelece a aliança. A Davi, Ele promete um templo, uma cidade e um reino que não se dissolveria. É particularmente nos momentos de maior fraqueza de Israel, que o povo deve recordar-se de que Deus ama, e num amor que permanece para sempre, e que sustenta, e que protege, e que é força na fraqueza. É isto que está significado na medida em que o anjo que é mensageiro, na casa de Nossa Senhora, numa hora como essa, às 18 horas, nós recordamos este momento. Tem o nome de Gabriel, Guivri, Guibor, a força de Deus. Deixemos que Deus lute nossas lutas, há momentos em que queremos vencer sozinhos. O que esta história da anunciação, o que este anjo nos ensina, é que Deus é a força de nossa fraqueza. Ele é Gabriel, Ele tem força. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso Arcebispo, todo o clero, nossas famílias e as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No segundo mistério, Maria visita, sua prima que esperava o precursor. João Batista, este menino que se torna profeta, que anda à frente preparando os caminhos do Senhor. É filho de pais cujos nomes se recordam que o Deus de Israel é sempre fiel àquilo que prometeu. O nome do Pai é Zacarias, Saraios, Zacar, quer dizer, o Senhor se recorda. Esta é uma das características que vai, ao longo das Escrituras, acompanhando e aquecendo o coração de Israel nos momentos em que a dificuldade, como acontece na vida de cada um de nós, tende a esfriar a nossa esperança. Não, o Senhor se recorda, se recorda da sua ternura, a sua compaixão é eterna. E o nome da mãe é Isabel, de onde vem Elisheba, isto é, o Senhor jurou, e se jurou, é capaz de prometer. O nome do menino é Yohaná, ou seja, Deus tem piedade, Deus tem misericórdia. E Isabel diz a Nossa Senhora, bem-aventurada, aquela que acreditou, porque há de se realizar aquilo que o Senhor prometeu. Que aqueça o nosso coração nesta noite. O Senhor nunca se esquece de nós, não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O seu amor permanece para sempre e eterna é a sua misericórdia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoe o Santo Padre, o Papa, nosso Arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No terceiro mistério, agora é Natal, em Belém nasceu Jesus, o Redentor. Esta é a aclamação que ecoa nos Evangelhos. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Certamente Cristo é mais do que um profeta, no entanto, é Ele quem se torna o verdadeiro profeta. Na medida em que um profeta é um mediador do absoluto, um portador da Palavra de Deus, ninguém é mais mediador, ou seja, está no meio como Jesus Cristo, ninguém é mais portador da Palavra Divina, já que Ele é a própria Palavra encarnada. Destaque-se nisso tudo a visita. Deus visita continuamente Abraão e sua descendência, visita o povo no Egito, visita o povo no exílio, e visita-nos nestes tempos que são os últimos, falando-nos conosco através do Seu Filho muito amado, Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, estiga de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai nosso Arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. No quarto mistério, Maria e José, apresentam o menino ao Deus de amor. Aquele que nada devia a lei, segundo a lei, foi apresentado. O Cristo, durante sua vida pública, não demonstra, assim, muito respeito ou conchavo com relação aos tabus rituais. No entanto, Ele nunca se coloca como aquele que é um destruidor da lei. Eu não vim abolir a lei e os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Acontece que, ao ser apresentado no templo, o Cristo pagava a dívida do resgate dos primogênitos. É por meio de suas chagas, de sua cruz, da graça que vem dele, que cada um de nós é resgatado diante de Deus. A dívida já foi totalmente paga. Nós somos salvos na misericórdia, na esperança, em sua graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendito é sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, abençoai nosso Arcebispo, todo o clero, nossas famílias, as famílias do mundo inteiro, e dai-nos a saúde e a paz. Amém. O Cristo diz à sua mãe que lhe procura com um afeto genuíno. Não sabia que eu devia ocupar-me das coisas do meu Pai. Este mistério grande é esclarecido em Cristo. Todos nós, nele, por graça dele, somos feitos filhos adotivos, filhos por participação. É o que nos lembra o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios. Todos nós somos integrados na construção que tem o próprio Cristo como pedra angular. Todos nós que antes éramos estrangeiros, fomos feitos agora membros da família de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, nosso ex-bispo e todo o clero, nossas famílias e as famílias do mundo inteiro e dai-nos a saúde e a paz. Amém. Infinitas graças os damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais os obrigar, os saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sur e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, aspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A bênção do Senhor Deus pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, te suplicamos sobre esta água aí em sua casa. Esta água te conceda proteção, refúgio, cura. É o que nós suplicamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa gratidão pela sua presença conosco. Gratidão, 15 anos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Estamos no início de mais um mês, atingimos 45%. Temos que chegar a 100% e isso só é possível graças a sua ajuda, a minha ajuda. Não desista desta obra evangelizadora que se encanta o seu coração, poderá encantar a outros também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Piedade de São José. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É só segunda-feira. Ânimo, todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. E de impaz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Adiós. Adiós.